E aqui? Será que é shimu também? Esse coração tá esquisito, né? Será que agora é shimu também? Agora eu vou ver shimu em todos os corações. João, mas pra mim todos os corações parecem um shimu. Agora eu vou achar que todo mundo tem dilatação do ventrículo esquerdo. Muita calma nessa hora. Calma, calma. Ó, antes de ficar achando shimu pra todo lado, faz o ABCDE. Faz o ABCDE. Quem lembra o ABCDE? Letra A é olhar para a traqueia, via aérea. Olha pra traqueia, segue a traqueia. E a letra B? A letra B é a borda. De quem? Do pulmão. E depois você checa a simetria da transparência. Por quê? Porque quando eu olho pra borda, eu não quero perder esse tipo de coisa aqui, ó. Uma lesão periférica. Perceba, quando eu vou seguir na borda do pulmão aqui, eu percebo, ó. Que existe uma bolinha na periferia do pulmão esquerdo. Existe uma lesão na periferia do pulmão esquerdo. E aí eu me pergunto, João, essa bola é do pulmão e tá tocando no arcabouço? Ou ela é de fora do pulmão e está empurrando o pulmão? Essa é uma pergunta que talvez não tenha uma resposta 100% verdadeira. Porém, a gente tem alguns recursos de imagem que vão dar uma estimativa de probabilidade, tá? Então, a gente diz o seguinte, quando o ângulo que essa lesão faz com o arcabouço costal, ele é agudo, ele é agudo. Essa lesão provavelmente é do parênquima pulmonar. Enquanto que quando esse ângulo é obtuso, como nesse caso é obtuso, Então, ó, a lesão tá aqui e aí ela faz um ângulo aqui com o arcabouço, certo? Então, aqui, ó, fez um ângulo aqui com o arcabouço. Esse ângulo, Se ele for obtuso, maior do que 90 graus, Essa lesão deve ser extrapulmonar. Porém, se a lesão tivesse um ângulo agudo, se fosse algo mais ou menos assim, E o ângulo formado fosse esse aqui, Esse sinal definitivamente não é 100% confiável. Mas na radiografia é a melhor forma que a gente tem de estimar se uma lesão é mais provavelmente intrapulmonar Ou mais provavelmente extrapulmonar. Mas extrapulmonar de onde, João? Bom, muitas vezes da pleura ou do próprio arcabouço torácico. Ok? Fechou? Beleza? Beleza. Então, o ideal é a gente fazer o quê? Pô, o ideal é a gente fazer uma belíssima tomografia e avaliar melhor isso. Mas esse recurso de imagem, ele ajuda a ter uma ideia. Ok? Combinado? Vamos lá. Então, ó, sinal do ângulo obtuso, lesão provavelmente extrapulmonar. Pô, pô, pô. Tchau.